Hora da previsão do tempo para hoje na região. A novidade para esta quinta-feira é o avanço de uma massa de ar seco. Ela inibe a formação de nuvens carregadas e deixa o tempo bastante seco e ensolarado sem previsão de chuva. A umidade relativa do ar despenca e chega aos 25%. O tempo muda nos próximos dias com a chegada de uma nova frente fria. As máximas hoje chegam aos 25 graus em Campos do Jordão, 28 em Aparecida, 32 em Taubaté e em Ubatuba. Uma feira realizada em um shopping de São José quer aproximar o público jovem da leitura. Motivos para ler não faltam. Nesta feira em São José dos Campos os livros são de três dimensões ou em forma de almofadas. Outro atrativo que todo mundo gosta são os preços. Clássicos da literatura por três reais. Dona Fátima gostou da economia que vai fazer ao comprar o presente do neto. Eu gostei dos preços de alguns. Esses livros que saltam aos olhos para as crianças o preço está muito legal. O de som também está muito legal. Tem muita coisa diferente também que você não acha em papelaria. Então aqui tem muita coisa muito diferente. Isso que eu mais gostei. A diversidade está muito legal. É a primeira vez que essa feira acontece em São José dos Campos. São 24 mil livros e 300 títulos diferentes. A época escolhida para realizar o evento foi o início de ano, quando os pais estão em busca de livros didáticos para os filhos. O retorno está super positivo. Só temos elogios, o consumo, a procura está grande. Cada vez mais clientes frequentando a feira. E tem inúmeros, muitos números de títulos. Então acho que isso cada vez mais aumenta o leque de conteúdo para a criançada, de informação. João Pedro, de apenas dois anos, já sabe contar histórias. O mal assoprou a casa de? De paia. E o porquinho correu. Aí depois ele assoprou a casa de? Madeira. Madeira. Depois ele assoprou a casa de? De joão. E aí eles correram para a casa do irmão e o lobo desceu por onde? Pela? Passa mesmo. A mãe de João Pedro sabe que a literatura precisa ser estimulada desde cedo. Acho que o hábito da leitura vem da infância. Então nós temos o hábito de trazê-lo ao shopping, de incentivá-lo. Vai na livraria, senta, escolhe um livro. Toda vez que vemos aqui, ele escolhe um livro e leva para casa. Pelo jeito ele está gostando. Ele gosta. É um hábito de casa também. A gente folhear o livro junto. Ele conta as histórias. Isso é trabalhado na escolinha também. Então é um incentivo. Mas ele gosta do livrinho, do contato com o livro. A gente traz isso da infância para a vida adulta. A feira acontece até o dia 15 de março na Praça de Eventos do Center Valley Shopping. E o Banho de Cidade fica por aqui. Boa tarde para você. E o Banho de Cidade. E o Banho de Cidade. E o Banho de Cidade. Tchau.